Música Fala aí galera, beleza? Bebo falando e bem-vindo a mais um vídeo E galera, eu estou trazendo um vídeo diferente hoje É do FIFA 14 Eu tô abrindo alguns packs aí que eu comprei na pré-venda pra PC né Eu comprei FIFA 14 na pré-venda pra PC que eu já falei E daí você ganhava 4 packs de ouro pra você abrir aí Eu tô abrindo aí, beleza? Vai ter uma parte que eu vou ganhar mais um pack de ouro Então no total vai ser 5 E... então é isso aí Eu queria avisar também que vai ter uma série de UT Ou alguma coisa assim, eu vou fazer vários vídeos de UT também E vai ter duas séries né Essa do UT e a outra que eu quero fazer Só que... eu não sei se vai ficar bom Então vai ser meio que uma surpresa E... então é isso, só isso aí que eu queria avisar E a série de UT, ela vai... Tipo, eu vou começar a fazer ela Daqui a alguns... algumas semanas aí Terça, segunda ou terça aí Porque o parceiro Carneiro aí Ele pediu pra mim esperar ele Só que eu não aguentei E tive que abrir esses packs aí Então eu só vou jogar online mesmo Quando o Carneiro estiver junto, beleza? E... então esse foi o recado Curta o vídeo aí É... e é isso aí Então passem meus canais pra vocês Que vai estar na descrição do vídeo Valeu e até a próxima E até a próxima E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau